claramente opressão baixo na minha porta capitalismo entra na minha casa erotização, levanta minha roupa machismo, me obriga a lavar a louça continuamente encoxada no busão homens dogentes pegam na minha mão sem consentimento ou permissão encostam no meu cabelo me puxam pela cintura assoviando pra mim como se eu fosse um cachorro de rua falam putaria no meu ouvido depois saem de perto de mim como se nada tivesse acontecido continuamente eu sou barrada na faculdade pois eles alegam que não estou usando o poltrage e com essa roupa pareço marginal me barraram por precaução não por preconceito racial falam que racistas não passarão mas barracotistas negros no Mackenzie, na CUSP e o Nesco e o Nesco regulamentaram a taxa de negros inscritos na FUVEST diminuíram o número de pretos na USP 8% de negros em 1% tem acesso ao CUSP faculdade pública que só tem acesso aos nobres falam que não entrando por falta de esforço mas eles nunca souberam o que é realmente ser pobre cotidianamente vocês viram falar sobre violência periférica é que na periferia os bandidos comandam que graças à favela existe um contrabando pois favelados tem grande culpa do brasileiro chegado nesse estado pois não querem estudar morrem consequentemente se envolvem com coisas erradas viram coladuras travidantes escopadas depois querem reclamar da situação e da maneira como é relatada estavam dando raquete demais no que subir na calçada seu povo ativa lá era suspeito levou um tiro na cabeça porque entrou no beco mas policiais alegam que não se pode ter clamência em um lugar onde só se entende na base da violência violência? sabe o que é violência? os pretos morrendo na quebrada sabe o que é violência? a faculdade que me é negada sabe o que é violência? vou se chamar meu cabelo de ruim falar que ele é bicha aí, violenta foi você perguntar se eu não tenho pente em casa se com choque eu tinha tomado não tinha saído de fumaça violenta foi esse seu comentário que me privou do meu cabelo que eu só soltei o ensino médico por um comentário seu no primário violenta é minha estrutura familiar que em plena adolescência tem que escolher se quero morrer ou quero matar violenta foi aquele protesto pacífico que matou e feriu vários sua velado mas a mídia não mostrou isso sabe o que é violência? o homem chegar em mim e fazer o que quiser sem medo ou clemência mais violento ainda é você dizer que eu tava muito arrumada que minha roupa é culpada se não fosse meu batom vermelho não teria acontecido nada violenta é vocês tratarem mim oprimida como mulher de bandido como se ir na pediça e acompanhar do marido sabe o que é violência? esse cotidianamente que banaliza a morte dos pobres soterrado na existente que se preocupa com a fechação mas não gasta um centavo pra canalizar os barracão violenta é o Dórax se preocupou mais com os grafite do que a condição precária do povo dos mendigos que não tem nem barraco de madeirite violenta violenta é minha aula na escola violenta não ter caro nem na maioria de Jesus dos livros de história eu não poder opinar em uma aula sociologia não saber me localizar em uma aula de geografia violenta é meu único lazer ser uma aula de educação física pois pra encontrar o espaço público perto eu tenho que fazer cálculos além da física violenta violenta é os boy pagando de quebrada mas na rua da favela brother usa como se tivesse o o cheirinho da fumada violenta eu tenho um bar a cada esquina de casa e depois vocês olharem pra mim e falar que foi minha escolha tem que te dar a cara cotidianamente o cotidiano me assusta pois a violência bate na minha porta entra na minha casa rouba a minha comida e no final ainda me escupra eu não sei se você tem que ter O que é isso?